Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Botinhão, 1h43 da tarde do dia 24, essa sexta-feira de muito calor. Vamos ver o índice e o dólar, o índice subindo 0,99% e o dólar agora caindo 0,74. O que isso muda? Já dá para dizer que teve mudança de tendência? Já dá para dizer, oba, que bom? Vamos ver. No gráfico diário do índice, seguimos ainda no topos e fundos descendentes. Então, tem o candle verde? Tem. Dizer que isso mudou a tendência? Não. Então, no gráfico diário do índice não mudou nada. No gráfico de 1h ou 60min, se você preferir. Topos e fundos descendentes ainda. Teve essa subida. Tem topos e fundos ascendentes? Não. Então, não muda a tendência. Ganhou um pouco de força? Ganhou. Mas a tendência continua de baixa e eu gosto dessa região de Las Mielias, né? Vamos ver se ele chega, se ele não aguenta chegar. No gráfico de 15, mudou alguma coisa para a tendência de alta? Não. Ele subiu. Tem topos e fundos ascendentes? Não. O que eu estou vendo aqui? Parece ser um fundo. Para gráfico de 5, sim. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Então, o backdia aqui melhorou, mas eu não tenho topos e fundos ascendentes. 5. 5, você vê, então, ele acima de Las Mielias. Está voltando agora. Segue na tendência de alta no 5. O que eu espero? Estou esperando que ele seja topos e fundos descendentes, porque daí eu vou ter os quatro gráficos na mesma tendência. É garantia de alguma coisa? Não. Só se eu tiver os quatro na tendência de baixa, eu acho que achar o chutar, né? Vamos dizer assim, para onde poderia ir. Você tem tendência de baixa, é o que eu pensaria. E o que você está esperando, então, para ver a tendência de baixa? A primeira coisa, eu quero ver o MACD ficando negativo, por enquanto ele não está. Então, o meu primeiro sinal é o MACD ficando negativo, depois a distância das médias, etc. Dólar no gráfico diário. Dólar no gráfico diário, ainda essa bagunça. Olha o dólar, que bagunça que está no gráfico diário. Nós vemos que no final do gráfico diário, a gente tem uma leve subida aqui. Acho que ainda tem, dá para dizer que tem uma leve subida. Aqui não conseguiu romper topo. Vamos falar? Está uma bagunça. Está uma leve subida? Está tudo bem. Um viésinho mais de alto. No gráfico de 60, rompeu fundos e rompeu topos. Tem topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes? Não. Eu vejo mais com viés de alta, porque ele subiu para estar só fazendo um retorno. Para ter tendência de alta, vai ter que romper o topo anterior, né? Por enquanto, não tem. Então, ele fica complicado no diário e no 60. O diário com viés de alta ou 60 também com viés de alta? 15. 15, ele subiu bem. Eu achei que fosse segurar aqui nas médias com o fechamento de gap. Ele passou direto. Pode ser, mas tem topos e fundos descendentes? Não, não tem. Tem MACD negativo? Tem. Tem médias cruzadas para baixo? Tem. Passou para baixo das médias? Passou. E cadê os topos e fundos descendentes para a gente falar que é a tendência de baixa? Não tem. Ele precisa fazer um topo menor para o anterior e não tem. Eu estou esperando esse teste de topo aqui, uma subida. Eu estou esperando subida. E vamos ver o gráfico de 5 que a gente mata. O gráfico de 5 veio aqui de uma queda praticamente o dia todo, né? Ah, a levantadora chegou a abrir aqui. Sim, sim. Mas depois ele desceu aqui diretão e está aqui no fundo. Quero ver o MACD mudando essas médias. Mas estou mais em interesse aqui entre nós em compra se ele virar, uma tendência no 5. Porque o meu viés, ver se vocês acham que é a mesma coisa. De repente não é, mas a minha opinião é que eu esperava esse teste de topo do dólar. Então, eu estou esperando uma subida do dólar, mas vai precisar virar no 5. Estou esperando uma descida e o índice me interessa até mais, porque os outros majoritariamente estão em tendência de baixa e eu queria seguir a tendência. Lógico que vai dar errado, toma o stop, segue. Mas se o 5 virar para a tendência de baixa, eu vou ter os 4 na mesma tendência. Então, me interessa mais esse do que esse. O S&P segurou bastante aqui. A gente acompanhou muito esse suporte do S&P, ganhou força e está com os topos subindo. Isso, de repente, ajuda. O S&P perder força também, né? Começar a romper fundos. É uma coisa que vai pesar na minha bandeja de estudos. A gente se vê na próxima. Até mais!